Olá Santarém, olá Estado do Pará Portanto, circulando por toda a cidade Eu estou aonde? Rótica Americana, lugar de ser feliz Então essa é a original pessoal Exclusivamente aqui na 15 de agosto As melhores ofertas você encontra aqui E olha, dá um close aqui Que coisa maravilhosa Você tem aí óculos de qualidade Óculos realmente para você e para toda a sua família E olha, parcelamento, crediário próprio E o cartão Visa, Mastercard, Credicard, American Shop, Americana Pronto para ser feliz